Vamos dançar separados Eu pra lá, você pra cá Quando estás descompassando O melhor é se soltar Nada de passo cruzado Puladinho nem pensar Vamos dançar separados Eu pra lá, você pra cá Vamos dançar separados Já disse Maria Cecília Tipo vara de família separados Vara de família separados Vamos dançar separados Já disse Cecília Tipo vara de família separados Vara de família separados Quem não dança, pega na criança Se não cansa, não vai acertar Não tem tropeço, eu reconheço E pago o preço do DNA Como dizia o jurista Antônio Paris de Mello Peixoto Vamos dançar separados Pra um não pisar no pé do outro Vamos dançar separados Já disse Cecília Tipo vara de família separados Vara de família separados Vamos dançar separados Já disse Cecília Tipo vara de família separados Vara de família separados Olha que legal, ó Eu pra lá, você pra cá Olha que legal, ó Mais ou menos, né, meu? De repente, um coladinho Juntinho legal E agora? O que é que a gente vai fazer? Vamos dançar separados Eu pra lá, você pra cá Quando está descompassado O melhor é se soltar Nada de passo cruzado Coladinho nem pensar Vamos dançar separados Eu pra lá, você pra cá Vamos dançar separados Já disse Cecília Tipo vara de família separados Vara de família separados Vamos dançar separados Já disse Cecília Tipo vara de família separados Vara de família separados Quem não dança Pega na criança Se não cansa E não vai acertar Não tem tropeza Eu reconheço E pago o preço Do DNA Como dizia o jurista Antônio Evaristo De belo peixoto Vamos dançar separados Pra um não pisar No pé do outro Vamos dançar separados Já disse Cecília Tipo vara de família separados Vara de família separados Vamos dançar separados Já disse Cecília Tipo vara de família separados 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 É meu culpado Bastinha, essa história de separação tá do nada, meu parceiro O grande lance é tirar os móveis da sala, chamar a pretinha e dançar juntinho, moleque Juntinho, juntinho